Denis Xavier, o designer dos artistas Vai começar a rave bagaceira menino E o Anderson cantou, tudo bem na cruzadinha Olha, mas hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de calma e água Balançar a raba, dia de fazer rosteira E chama todos com catim pra fazer a putaria Hoje é rei de hipo e ver o dia de fazer hoje Dia de virar o livro e beijar, fazer amor Bota o DJ pra tocar É meu DJ, é meu DJ, é meu DJ Vai menina, vai menina É o M.A.L. viu, bebê É o M.A.L. viu, bebê É o M.A.L. e põe, 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 põe Hoje é dia de bagaceira Chama a galera, sair na bebedeira Olha, mas hoje é dia de comer água De balançar a rada, dia de fazer besteira Chama todos com tatinho, pra fazer a putaria Hoje é reino e friseiro, dia de fazer o dia Dia de virar o litro, de beijar, fazer amor Bota o DJ pra tocar, toque meu DJ Cote esse friseiro, por favor É uma linha, a vida é de contato Filipe na produção, e tuduzi nas teclas Fala, deixa o cantor, e velho da pesadinha Tamo junto Alô, Martins Lima É hit, rapaz Fiz que o coração gelado e que nunca emocionei Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou Tenta, copiei batido, logo eu experimente No mundo de tua semana, eu nasci, vou te abastecer Ah, não, 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 eu não tô acreditando que eu tô escutando isso não Cês tão mentindo por aí, cês acham que eu não fico saguando pra encordar É, mais uma dele Tá pedindo o beat 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 Manda pra preocupar, se chama de namorada que tá tudo com você Acho que eu tenho mais uns 20 Onde eu fico, onde eu sinto, eu não sei de casamento Coração da mãe é grande Eu não tô brincando Onde eu fico, onde eu sinto, eu não sei de casamento Coração da mãe é grande Eu tô perdendo o tempo Coração da mãe é grande É, mais uma dele Tá pedindo o beat Eita porra Júte, senão A vida A gente Vai, 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 vai Deixa na gente Atenção Eu apertado isso, eu vou lá, quero ter vi creato Eu não quero viver A sede sua verdade Onde excluir Pra se decidir Vai, entrega seu coração Só pra mim, vira na minha cama, tira a lança do balanço Aquele negócio a gente faz de todo lado Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar, não para a sua rede Só pra morrer, vou pegar a parede só pra dar o movimento Comigo tô viajando, ele se perde tempo Fazer namoro é paz, quero ver ter sentimento Ela só na rede, só tô maluco Na parede só pra dar o movimento Comigo tô viajando, ele se perde tempo Fazer namoro é paz, quero ver ter sentimento Tô off pra disputa, quero ser bom É a prioridade, quero amor e Deus não aceito sua verdade Vou te excluir, sigo nesse dia, vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Para na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz de todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar, não para a sua rede Só pra morrer, vou pegar a parede só pra dar o movimento Comigo tô viajando, ele se perde tempo Fazer namoro é paz, quero ver ter sentimento Comigo tô viajando, vou pegar a parede só pra dar o movimento Comigo tô viajando, vou pegar a parede só pra dar o movimento Fazer namoro é paz, quero ver ter sentimento Oh, 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 oh... Denis Xavier, o designer dos artistas Tô me sentindo carente Nunca mais tô ligado Batei o salto da gente No quarto, bata no teu Salto da taquitada, malvada Da sentada, malvada Goste sozinha demais Salto da sua mais ralento Fala de descendo Bota mais, bota mais, bota mais Ai, 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 ai Seja cara de marreto O homem de um é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com o salário de casa Seja cara de marreto Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com sua cara de marreto O homem de uma você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com o salário de perigosa Seja menino é bom demais Ai, ai, ai É, é, merda do amor Eu gosto quando você tem Ai, 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 ai No quarto, uma merda de ruz Saudada, quicada, malvada Da acertada, malvada Gostosinha demais Saudada, sua voz valente Falando indecente Volta mais, volta mais, volta mais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga No outro lado, perigosa Seja um biquinho, é bom Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreto No outro lado, você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga No outro lado, perigosa Seja um biquinho, é bom demais Ai, 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 ai Me limpa, amor Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Nas mixagens Fadilho, Felipe e Gasparini Ela gosta de bailar Gosta de bailar Ela gostosa no beat Ela encosta que bola no picaneta Seu tá batido e do nada Ela vira dançarina Muito apasionada Muito apasionada Muito apasionada Eu tô colocando você O iricando Eu tô colocando você O iricando Essa menina é um puro talento Descendo Que não me diga pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Tu bailou Ela gosta de bailar Tu bailou Ela gosta de bailar Minha fantasia Na picha, na picha, na pica Que bola na picaneta Escuta batido Nada, na pira Tançarina Muito apasionada Muito apasionada Muito apasionada Ó fã, no cão, no cão, no cão, no cão E o ela gosta — É, isso aqui já é T gibto . Chegou na minha cama com uma rádiocase Mandou a ideia, cuidado, nossa paixão Falou que era treinada, só se ouvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repito Não entendendo nada A malvada não acertou, ainda vim o apaixonado Ela chanou na bota, 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 guiança ali Chanou na bota, 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 guiança ali Botei de ladrinho, botei a pez, vim o peito Que botada louca, que botada é diferente Ela chanou na bota, 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 guiança ali Chanou na bota, 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 guiança ali Botei de ladrinho, botei a pez, vim o peito Que botada louca, que botada é diferente Ela paga de malvada Agora tem que ver Hoje é de novo Chegou na minha cama com uma rádio bandidão Mandou a ideia, cuidado, não se apaixonou Falou que era treinada, só se ouvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repito Não entendendo nada A malvada ou nasceu Que botada, bota, bota, guiança ali Chanou na bota, 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 guiança ali Botei de ladrinho, botei a pez, vim o peito Que botada louca, que botada é diferente Ela chanou na bota, 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 guiança ali Chanou na bota, 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 guiança ali Botei de ladrinho, botei a pez, vim o peito Que botada louca, que botada é diferente Longe e se beleza Eita que solinho de férias Safadão no puxadinho, goioura Joga no balão É pra bater no paredão Ela senta, faz cara de mal E já sabe da conduta Ela senta, faz cara de mal E já sabe da conduta Então senta, faz reposição Naquele pique, na coreografia Então senta, faz reposição Naquele pique, na coreografia Senta com o amor Porque sem amor as outras vezes Então senta, então senta Senta com o amor Porque sem amor as outras vezes Então senta, então senta Eita que solinho de férias Senta devagar Vai deixando sem parar É bola, gostou do assim Senta devagar Vai deixando sem parar É bola, gostou do assim Eita que solinho de férias Eita que solinho de férias Então senta, então senta Então senta, então senta Vai danser Então senta, então senta Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola, gostou do assim Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola, gostou do assim Olha, patrãozinho, já deu, jupi, alimento Vai, Fiorno, também tá comigo, balança de manhã Agora está de novo Vai Esse piseiro é novo, estourou no Tik Tok Cansei mais um passinho, joga de ladinho Esse piseiro é novo, estourou no Tik Tok Cansei mais um passinho, joga de ladinho Desenrola, joga de ladinho Esse piseiro é novo, estourou no Tik Tok Cansei mais um passinho, joga de ladinho Esse piseiro é novo, estourou no Tik Tok Cansei mais um passinho, joga de ladinho Desenrola, joga de ladinho Desenrola, joga de ladinho Desenrola, joga de ladinho Denis Xavier, o designer dos artistas Siga no Instagram, as mais tocadas UFC Vou aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro E me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora do teu tá sem dignidade E me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 E olha eu recaindo outra vez Lembrei É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Meu coração prometeu nunca mais recair Meu coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Eu lembrei que eu estava misturada com tristeza E dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Denis Xavier, o designer dos artistas Quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Ela que vai virar de costa pra eu avalia sua dúvida E quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta E vai virar de costa pra eu avaliar sua dúvida E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Alô, safadão DJ Guga Se é Felipe É sucesso Se é Jonas Esticado É o melhor repertório do Brasil Que curiosa E quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Ela que vai virar de costa pra eu avaliar sua dúvida E quer saber se o papai tem uma sede E concorda, meu produtor E se tem muito interesse E diz que eu responda a sua pergunta E vai virar de costa pra eu avaliar sua dúvida E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem... Pera aqui, pera aqui, meu batera Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende Alô, Ding Ape Estúdio É o melhor do que ele É o melhor do Azeiro Danielzinho Trajano De Aze Esport Clube Denis Xavier O designer dos artistas Pegaram a caminhão, porra! Sambuca! Vamos, então, vai, vai! Júnior Cedê! Júnior Cedê! Júnior Cedê! Aô! Abandona Abandona Na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortável, tô confortável, como é que sofre com as novinhas do meu lado Agora é gin, agora é gin, agora é gin, é voada e vipe na mão Depois que eu fiquei solteiro Depois que eu fiquei solteiro Júnior Cedê! 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 Se desse pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional Ao tanto que cê mente Dessa vez todo sangue no olho Não vai ter repaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai ligar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo Olho fechado Oh raiva Prometo que só gama e eu não faz negócio Mas seu golpe O meu sempre entra em acordo Oh ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo Olho fechado Oh raiva Prometo que só gama e eu não faz negócio Seu mais seu golpe O meu sempre entra em acordo Oh ódio Felipe Felipe A Amorim Chama pra dançar Que o sol E é gostosinho Dessa vez todo sangue no olho Não vai ter repaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai é você Oh dessa vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Hey, 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 hey Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo Olho fechado Oh raiva Prometo que só come e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Do ódio, olha, prometo que Olha o problema que eu vejo de olho fechado Prometo que só come e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Do ódio Quando o J. Felipe gasta outro, claro, você não vai ficar barato Essa é pra tocar, tocar no barrigão Vai sair do chão, vai sair do chão Essa música eu fiz pra você Nem pertei seu tempo tentando me convencer Eu peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente comparassem isso comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra que eu te perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Que pena que chega no balaço Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Que pena que você faz mal feito Água mineral, serra grande, saúde que choca da pedra Você começou a me tratar mal Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra que eu te perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Que pena que tudo que você faz mal feito Como você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Que pena que tudo que você faz Que você faz mal feito Colomeração, pituzeira, tem pra mim Tem que ter pra tu, tem que ter pitu Denis Xavier, o designer dos artistas Alô, Matheus, calma! Sucesso, meus irmãos Que estrago é esse que seu beijo fez Em mim, tem bobeira, eu me distraí Ei, peraí, deixa eu calcular Esse risco direito Não deu tempo Você nem perguntou meu nome, não Sabe de onde eu vim, nem pra onde vou Já me arranhou e já me puxou Quer sair daqui pra fazer amor E aí? Imagina só você na minha cama pelada Se esse beijo já deu com tudo Imagina sentada Imagina a gente varando essa madrugada Esse beijo já deu com tudo Imagina sentada Que estrago é esse que seu beijo fez Em mim, tem bobeira, eu me distraí Ei, peraí, deixa eu calcular Esse risco direito Não deu tempo Você nem perguntou meu nome, não Sabe de onde eu vim, nem pra onde vou Já me arranhou e já me puxou Saí daqui pra fazer amor Imagina só você na minha cama pelada Se esse beijo já deu com tudo Imagina sentada Imagina a gente varando essa madrugada Se esse beijo já deu com tudo Imagina sentada Ai, ai, ai Eu vou te mandar com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tua vida louca Mas na bunda dela eu não largo não Eu te mandar com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tua vida louca Mas na bunda dela eu não largo não Vai mandar um pedi pra mim Enfim nesse rabitão E com o pai já muda Ela foi faixa que é sentada em mim Eu nunca vou falar não Vou te deixar louca Vai mandar um pedi pra mim Enfim nesse rabitão Ela já tá louca Eu te sou faixa que é sentada em mim Eu nunca vou falar não Não vou te deixar louca Aumenta o som Aumenta o som Aumenta o som E com o pai já muda e larguei o plantão Abandonei essa tua vida louca Mas na bunda dela eu não largo não Vai mandar um pedi pra mim Enfim nesse rabitão Ela já tá louca Ela foi faixa que é sentada em mim Eu nunca vou falar não Vou te deixar louca Vai mandar um pedi pra mim Enfim nesse rabitão Ela já tá louca Aumenta o som Aumenta o som Aumenta o som Você não fica parado Pode voltar que eu deixo Denis Xavier O designer dos artistas Vou cheirando o ato, o ato No meu pano Tô vivo Lá de beijoso Babando o ovo Pra vir parar Do meu lá Viu o que? Puxando na risca Os que desacreditam Cadê? Mais um passo Calmo Segue em frente Noi, né? De render Vou cheirando o ato No meu pano Tô vivo Lá de beijoso Babando o ovo Pra vir parar Do meu lado O que? Puxando na risca Os que desacreditam Cadê? Mais um passo Calmo Segue em frente Noi, né? De render Mas a vida é louca No mundo Só soltar de passagem Lembrou dos quebrados Que passei Pra viver essa paz Vários vai querer Colar do lado E virar teu amigo Quantos vão falar Que é de verdade Pra viver perdido Sustentar na raça Humildade Aqui não falta Sempre com o pé No chão Porque na linha Nós não falha Nós que sustentam Na raça Humildade Aqui não falta Sempre com o pé No chão Porque na linha Nós não falha Cheirando o ato O ato no meu pano Tô virgulado Invejoso Babando o ovo Pra vir parar Do meu Puxando na risca Os que desacreditam Cadê? Acorda em volta do carro novo Nós estranha O chão tá lotado Só essa é a minha ação Vem pro camara e curte Sua noite de graça Vem de novo Fez passou Desde novo Vim na jogada Eles pararam na pista Sonhos dessa doverinha Onde emana o palco Tudo iluminado Todo dia Comentário tá rolando Que eu estou incomodado É que eu entrei na cena Eu sou revelação do homem Eu cheirando o ato Anto no meu pano Tô virgulado Invejoso Babando o ovo Pra vir parar Do meu lado E o que? Puxando na risca Os que desacreditam Cadê? Mais um passo Calmo Segue frente Nós negra e render O meu pano Tô virgulado Invejoso Babando o ovo Pra vir parar Do meu lado E o que? Puxando na risca Os que desacreditam Cadê? 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 Tu viu o caiu? Tu viu? Ouvi mais Su viu? Esse é Felipe Amorim Mais ali Chama na pressão Denis Xavier O designer dos artistas EJ Felipe Garparoto Aqui sua festa é garantida Eita porra Vai jantar Vai jantar Vai jantar Vai jantar É prova a hora Tá? Ti viu? Que tal? Ela vem pronto com a batalhinha, fica à vontade Vem sentando na maldade, hoje eu quero sacanagem É de maracujá, com o jeito pra relaxar Pra caprichar na cidade, caprichar na rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento, rebola, neném Mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento, rebola, neném Ela vem de quatro, de quatro, rebola, neném Rabela, neném de quatro, de quatro Ai, ai, caralho Ela vem de quatro, de quatro, rebola, neném Rabela, neném de quatro, de quatro Ai, ai, caralho Nas mixagens, DJ, DJ, DJ e Gasparuco Ela vem pronto com a batalhinha, fica à vontade Vem sentando na maldade, hoje eu quero sacanagem É de maracujá, com o jeito pra relaxar Pra caprichar na cidade, caprichar na rebolada Vai! Mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento, rebola, neném Mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento, rebola, neném Ela vem de quatro, de quatro Rebola nesse raba, ela vem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho Ela vem de quatro, de quatro Rebola nesse raba, ela vem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho Denis Xavier, o designer dos artistas Essa ainda é só em vaguinho, é linda e gosta, viu O Zé Barreto chegou Tô aqui bebendo em um botequinho, desquindo a cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho, já deu fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra que já me esqueci, o coração prometeu Nunca mais recair, só que agora meu Deus tá sem divinidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Daquela que o coração arde 99125003 Olha, eu recaí no outro a vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com destreza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Eu lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com destreza E eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Tô aqui bebendo em um botequinho, desquindo a cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho, já deu fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra que já me esqueci, o coração prometeu Nunca mais recair, só que agora meu Deus tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaí no outro a vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com destreza E eu chorando e dando porrada na mesa Eu lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com destreza E eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja É muita raiva misturada com destreza Derrama, derrama a cerveja Denis Xavier O designer dos artistas Te falei, não confunda as coisas Melhor nem se apegar Posso não tá mais aqui quando acordar Te avisei não sou flor que se cheira Mas essa abelha é teimosa Me cheira e dá-me beijo Como essa boca gostosa Daí o motivo Do meu abalo emocional Fico, não fico Vou, não vou É lança, é amor E aí chegou pousando na minha revoada Frenhou minha boca aquela acelerada Ela é porrada Com a magia invocada Chegou pousando na minha revoada Eu, minha boca aquela acelerada Ela é porrada Com a magia invocada Consegui tirar o mel De onde ninguém tirava Quando eu te conheci pensei Vou dar o golpe Vou dar o golpe Eu que levei Tentei roubar o coração De uma ladra Dona da lei Não queria te amar Te amei Não queria me entregar Me entreguei Não queria me jogar Me joguei Eu não queria Daí o motivo Do meu abalo emocional Fico, não fico Vou, não vou É lança, é amor E aí chegou Nenis Xavier O designer dos artistas Que mulher ruim Jogou minhas coisas fora Diz que em sua cama Eu não pego mais não A casa é minha Prédio, sei que vai embora Já pra saia da sua mãe Deixa o meu buchão Ela é proanática E vermelha e a cia É campeã do mundo A casa era tanta Que eu nem reparei Que a lua Diminuía Póplica Tá me beijando a hora Sei que se fossem Eu não quero viver mais não Me diz Deus O que que eu faço agora? Alô Belém Alô camarote Prepara pra subir Quem gostou do show Do sábado eu não errei Tira o pé do chão Me complica Ela vem de feitinha Pra você que apareceu Era tudo Que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Oh meu bem Você cresceu Meu amor é da folhinha Olha de paz Pão e fermento Porque as muda Porque coisa que aumente Eu deixo bem maior que o sol Pouca gente sabe Que na noite o frio É quente e ar que eu Assisti Até me sem luz Dá pra enxergar O pessoal Fazer o bom É pena Eu sei Amanhã Jamais me ia se aguentar E ela vem de um lugar Ontem da bebê Feitinha Você me apareceu Era tudo Que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Eu sei Eu sei Você cresceu Meu amor é da folhinha Que eu queria Foi a de paz Muito obrigado, muito obrigado, Belém! Ei! Muito obrigado pela presença Muito obrigado por tudo Desde quando nós anunciamos O bloco vai safadão Vocês deram show Eu quero dizer muito obrigado Do fundo do meu coração Mais alto! Vai safadão! Turma que tá na frente do trio Aqui desse lado onde eu estou Muito obrigado Um beijo em todas as mulheres Um abraço na rapaziada Vocês não tem noção Quanto eu tenho carinho E amor pelo estado do Pará Que sempre nos recebe muito bem Sintam-se beijados e abraçados Eu quero dizer que o ano de 2022 vai ser o melhor ano das nossas vidas até aqui Independente dos desafios Que vieram pela frente Muito obrigado Muito obrigado E eu desejo tudo de melhor na vida de cada um de vocês E agradeço demais o carinho O carinho que eu recebi hoje Aqui E que eu sempre recebi E que eu sempre recebi E que eu sempre recebi quando eu chego no Pará Muito obrigado Muito obrigado Que quem gostou do show do safadão Quem gostou do show do safadão faz barulho Eu tô indo embora Mas eu vou deixar vocês numa ótima companhia Sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma Uma das melhores bandas Uma dos melhores grupos Um dos melhores artistas do nosso país Todo sucesso pra você Xande Que Deus te abençoe meu amigo Alô Xande Ele já tá ali Xande Meu irmão Eu sei que você é um cara abençoado Um cara de Deus Um cara que leva coisas boas pras pessoas Te desejo todo sucesso Viu meu amigo Obrigado Ó A festa é a coisa mais linda no mundo Parabéns E é porque você nem começou Você precisa sentir energia de como tá isso daqui Denis Xavier O designer dos artistas Rapaz, aqui é diferente Você conhece muito bem Você vem da Bahia Que é um estado que a gente também tem muito carinho É um estado de muita energia Agora eu vou te falar Eu sou suspeito pra falar com o que tá acontecendo hoje aqui no Pará, viu? Xande Eu vou fazer a minha saideira aqui E você começa A regaça que nós estamos aqui curtindo você também Um beijo meu irmão Toma Toma Vem no Toma 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 Eita porra E com DJ Felipe Gasparotto Vem no Toma 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau 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 Calor da paixão A chama do sucesso Você não me atendeu Eu te liguei Mas você não quis saber Eu me preocupo com você Não sou teu bem Mas não te quero mal Yeah Eu te olhei de canto Te observei chorando Não imaginava que você ia de me gostar Eu não tentei fazer com que me amasse Mas não vai mais rolar O meu coração não tem espaço pra amar Mas eu não quero te fazer chorar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Abra os olhos Sem tudo pra te Me mata Ver você com ela Não basta Ser por um momento até Oh meu amor Eu não posso ser só seu Mas é você que eu amo Recordou Oreco